Ah, esse é o rei do faroeste, vê assim ó, vê assim ó, a Bimari rapaz Que solinho gostoso é esse de, a Bimari Em casa sem fazer nada, de quarentena, tá foda Já que não rola resenha, e o melhor esquema, uma foda Gustavo Cedês, Gustavo Cedês Ah, que delícia Logo é a confirmação, quando eu pratei aqui, então já se envolver Boa blusa, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Boa blusa, senta com tudo, rebola gostoso, te deixa maluco Vai abusa, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco Eu sei que você também quer, sei que você manda ver, então deixa acontecer Logo veio a confirmação, quando você brotou aqui, então deixa se envolver Vai abusa, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco Vai abusa, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco Em casa sem fazer nada, de quarentena, tá foda Já que não rola resenha, e o melhor esquema, uma foda É sim, é sim, eu sei que você também quer, sei que você manda ver, então deixa acontecer Logo veio a confirmação, quando você brotou aqui, então deixa se envolver Vai abusa, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco Vai abusa, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco Se você também quer, sei que você também quer, sei que você manda ver, então deixa acontecer Logo veio a confirmação, quando eu brotou aqui, então deixa se envolver Vai abusa, senta com tudo, rebola gostoso, me deixa maluco Vai abusa, senta com tudo, rebola gostoso Faz o som do NG Seu rei do faroeste, vem assim, ó, ó, ó Siga no Instagram, o rei do faroeste, oficial E bocô, e bocô Ai, ai, oi